Música Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Douglas Tonelli e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer máscaras de proteção baseada nas máscaras do Mortal Kombat Então galera, são máscaras de proteção estilizadas baseadas nas máscaras dos ninjas de Mortal Kombat Não são réplicas das máscaras dos ninjas, né? Eu utilizei ali os modelos e as cores pra criar alguma coisa bem parecida e bem fácil de ser reproduzida em casa, beleza? São bem tranquilinhas de fazer, vocês vão ver através do tutorial E se você quiser saber como ela fica no rosto, dá um pulinho lá no meu Instagram Porque eu postei uma foto usando seis dessas máscaras aí, uma diferente da outra, beleza? Não repara no meu cabelo não galera, ele tá muito grande Eu vou ter que acabar cortando em casa fazer o que? Quarentena, né? Então o importante é que se você gostou desse estilo de vídeo, larga aquele like biscoito aí Pra me dar aquela moral e ajudar o canal a continuar crescendo E qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários A lista de material está aqui embaixo, na descrição do vídeo e se liga aí no passo a passo Bom pessoal, pra começar a máscara eu vou utilizar EVA de 4 milímetros Como quem acompanha o canal aqui já sabe, aqui na minha cidade eu não encontro EVA de 4 milímetros Então eu uso duas plaquinhas de 2 milímetros Eu vou colá-las aqui e dessa vez eu vou mostrar pra vocês Geralmente eu já venho com essa parte pronta Mas como o vídeo aqui é bem facinho, eu vou mostrar essa etapa pra vocês Muita gente tem dúvida Cada um tem a sua forma de aplicar a cola de contato Eu acho essa aqui a mais eficaz Eu tenho esse pincel aqui uns 3, 4 anos E depois que você mergulhou ele na cola de contato ele só vai servir pra isso, tá pessoal? E aqui pessoal, o EVA vai reagir ao solvente da cola de contato Então ele vai enrugar, entortar, tá vendo? Mas isso aqui é normal quando o solvente começar a evaporar O EVA vai voltar ao seu estado normal É nessa etapa que a gente já pode juntar as duas partes Bom, como eu disse a vocês, o EVA voltou ao estado normal Eu já posso aqui unir as duas partes Bom, eu fiz esse molde aqui, vou deixar aí pra vocês E eu fiz um molde bem simples Pra que nós consigamos fazer a máscara aí com o mínimo de emenda possível, tá? Se quiser também prender com fita crepe aqui pra dar uma estabilidade maior E aqui galera, a máscara tá cortada Agora eu vou utilizar esse molde aqui também, tá aí pra vocês, tá? Ele é basicamente o mesmo formato aqui do molde de baixo Com a diferença aqui ó, dessa parte Tá vendo aí ó, tô dando contrastezinho aí pra vocês verem Tem uma leve diferença aqui embaixo, tá vendo? É assim mesmo Bom, e essa máscara que eu tô fazendo aqui galera, é baseada no Rain, o Ninja Magenta, né? Ele meio roxo E os formatos que eu estou utilizando pra essas partes aqui, pra cada uma das máscaras é diferente Mas é tudo meio conceitual, você pode aí utilizar, trocar as cores, trocar os formatos, não tem problema nenhum, tá bom? Mas é claro que se você quiser fazer igualzinho as minhas, eu vou deixar os moldes pra vocês, tá? E o próximo passo aqui é remover todos esses desenhos aqui utilizando o estilete Muita gente pergunta quando eu apareço com esse estilete aqui galera O nome desse estilete aqui é estilete bisturi ou estilete de precisão, beleza? Quando quiser comprar, é só pesquisar por esses nomes E aqui galera, tô com o molde principal todo recortado E utilizando esse segundo molde aqui, eu vou recortar no EVA de 2 milímetros No caso aqui, eu escolhi o roxo que é uma cor bem próxima à pintura que eu vou fazer ali Mas é claro que aí na sua casa você pode fazer na cor que você tiver aí Lembrando que qual mais próxima a cor for da pintura final, mais fácil vai ser, tá? Uma dica adicional é fazer um corte em V aqui, ó, na parte de trás do molde Isso vai facilitar Só nessa parte de cima aqui, tá bom? E com a cola de contato eu vou unir essas duas partes, ó Esse corte em V facilita o acabamento ficar bonitinho ali Eu vou juntar aqui, ó, a parte do meio E os cantinhos aqui Tá vendo aqui, galera? Bem simples, ó Só juntando esses cortes a gente já tem aqui o formato de uma máscara Então com esse molde aqui, se você quiser, dá pra fazer outros formatos, tá? Como vocês podem ver, eu já passei uma camada de cola de contato aqui em cima de tudo E eu também passei uma camada de cola de contato aqui nesse molde, ó Nesse molde aqui a única parte pra juntar é essa aqui, a parte de cima Como o EVA aqui é de 2mm, não tem aquela necessidade de fazer o corte em V, tá? Mas faz o acabamento aqui bonitinho pra ficar tudo direitinho E agora aqui, ó, seguindo aquela marcação que a gente fez, tá dando pra ver ainda aí, né? Eu vou colar e não precisa se desesperar não A cola de contato ela gruda, mas só se você apertar Se você só encaixar aqui, ó, dá pra retirar de boa Então é só seguindo ali o formato, colocando exatamente em cima Das marcações que a gente fez anteriormente com a caneta E o legal é que essa partezinha aqui, ó Ela vai servir pra fazer o acabamento ali na emenda O mesmo processo aqui, ó, do outro lado Se não quiser pintar, quiser deixar a cor natural do EVA, não tem problema, tá? Só toma cuidado então pra não manchar de cola de contato aqui, ó, tá vendo? Pra não ficar sujo aqui Ou então só pinta a parte de dentro Bom, galera, voltei aqui, acelerei o processo, ó, passei cola de contato aqui Como vocês podem ver, tá brilhante assim Eu gosto de passar cola de contato pra selar o EVA Mas dá pra fazer isso aí utilizando cola branca ou tinta PVA também, tá? É que eu já tô acostumado a fazer com cola de contato Mas dependendo da cola de contato que você tiver usando aí Pode deixar a superfície meio grosseira Então toma cuidado aí, tá? Eu vou utilizar a tinta PVA preta aqui em toda essa parte preta Eu tô fazendo padronizado em todas as máscaras Deixando a parte preta fosca e a parte colorida brilhante Lembrando também de passar aqui nos cantinhos, hein? E agora eu quero aqui, galera, que essa parte seja brilhante E eu não tenho a cor magenta aqui na tinta acrílica brilhante Então eu vou ter que fazer uma misturinha de rosa com um pouquinho de azul, tá? Bom, e é mais ou menos essa cor que eu quero aqui, ó Mais puxada pro magenta, não é tão roxo Voltei aqui, galera, 3D mãos foram suficientes, ó Já tá do jeito que eu quero E como vocês podem ver, ó Dá uma sujadinha aqui Isso acontece mesmo e agora eu vou corrigir com a tinta PVA preta E agora aqui, galera, tudo certo com a pintura A próxima etapa é colocar a proteção aqui nessa parte de dentro Eu vou utilizar aqui retalhinhos de TNT que eu tenho aqui E a melhor cola pra utilizar nessa parte aqui é a cola instantânea, tá? Eu vou começar colando aqui o do meio Cuidado pra não colar a mão, tá? O TNT é bem fininho, então a cola instantânea vai vazar através dele A parte da frente tá pronta e eu recomendo que coloque assim retalho por retalho Pra ficar esticadinho, de repente se você colocar um pedaço inteiro aqui Pode não ficar tão esticadinho, tá bom? Sobrou alguma rebarba assim, ó Só recortar E agora aqui, pessoal, pra finalizar eu vou colocar o elástico E antes disso eu vou fazer o furinho aqui, ó Eu tô utilizando o alicate, tá? Você pode furar aí com palito ou com vazador de couro Os furos aqui, mais ou menos nessa distância E agora aqui pra deixar um acabamento um pouquinho mais pró Eu vou colocar os rebites aqui Se você não tiver rebite por aí, usa uma tirinha de EVA pra fazer um contorno em volta do buraco Só pra fazer um acabamento legal E agora aqui, galera, eu vou utilizar elástico Eu vou utilizar o branco porque é o que eu tenho aqui Mas eu acho que o preto combinaria melhor, tá? Eu tô com uma tirinha aqui de 22cm Eu vou colocar dessa forma aqui, ó E só dar um nozinho aqui sem mistério nenhum Pra mim, 22cm foram o suficiente Mas é claro que você vai medir aí, tá? E aqui, galera, tá pronta a máscara do Rain Ficou parecido também com a máscara da Ranger Rosa Principalmente no vídeo Ficou um rosa bem mais claro Mas é um magenta aqui, tá? E eu fiz também a máscara dos outros ninjas Eu tenho aqui a do Sub-Zero E pra máscara dele, ó Fiz aqui corte na vertical E aqui na horizontal Do Hermec também Eu fiz aqui um outro formato Aqui na lateral E aqui na frente Esse formato aqui Esses formatos que eu fui fazendo aqui Eu fui inventando Eu fui criando Eu fui usando algumas imagens de referência Das máscaras antigas Como conceito Mas isso aí você pode mudar E fazer o formato que você quiser, beleza? Do Scorpion Do Noob Cybot E o do Reptile, galera Eu fiz aqui furinhos Dessa aqui eu não deixei molde pra vocês Eu só fiz vários furinhos aí Com vazador de couro, tá? Aqui na frente, sim Eu deixei molde E como eu disse Você pode fazer a mistura que você quiser Pode fazer até seus próprios formatos Aqui pra frente Pode utilizar a lateral de uma outra máscara A parte da frente de uma outra E escolhe qual você quiser fazer aí, tá? Bom, galera Eu tô aqui com as seis máscaras Dos ninjas da MK prontas, né? É claro que tá faltando aqui A máscara do Smoke Humano Ela é cinza Então se você quiser fazer É basicamente o mesmo processo A diferença é que a parte aqui colorida A parte brilhante, né? Tem que ser cinza Opa, voltei, galera Responde aí pra mim Qual dessas seis máscaras você mais gostou E se você foi lá no Instagram Olhar as fotos Comenta pra mim Qual que você achou Que ficou mais legal no rosto Bom, galera E vale ressaltar Que esse molde da máscara Que eu deixei pra vocês É o molde base Então dá pra fazer outros temas Que não seja do universo Mortal Kombat Então bota aí a criatividade Pra funcionar E se você fizer qualquer tema Qualquer estilo de máscara Usando esse modelo aí Tira uma foto bem maneira Posta lá no Instagram E me marca Pra eu ver e curtir e comentar E você que é novo por aqui Chegou através desse vídeo Dá uma voltinha aí pelo canal Pra conhecer um pouco mais aqui Do nosso conteúdo Se você gostar Não esquece De se inscrever E ativar aí o sininho das notificações E pra você Que é aquele inscrito incondicional Tá em todos os vídeos Dando aquela moral Me ajuda compartilhando esse vídeo aí Pra ajudar a galera a se proteger Beleza? Então é isso, galera Obrigado por me assistir Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo